E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já escreve aí, beleza galera? Tô aqui com mais um vídeo de A Estatua de Defense, é gente, A Estatua de Defense E hoje vou estar falando sobre o que vai acontecer neste final de semana É galera, este final de semana agora que vem vai vir simplesmente Simplesmente galera, vamos conseguir abrir essas caixas Essas caixas de Natal que teve na atualização anterior né gente E também vou estar trazendo todos os códigos ativos Então vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal, ativar o sininho Para mais vídeo aí de A Estatua de Defense Vocês viram que eu trago muitos vídeos de como conseguir bug Como eu consegui esses personagens incríveis aqui ó Que no caso, olha que personagens incríveis gente Pera aí, pera aí, deixa eu mostrar aqui rapidão para vocês Vamos clicar em Volvo que é mais fácil Na realidade, pode evoluir, ok, aplicar Estes personagens aqui ó, tá vendo? É esse aqui, para evolução precisa de fazer aqui Esses personagens, Jiren, é o Alcoa Goku Red Espírito Tá vendo esse aqui também, que é o Justiça Universe Então consegui através deste bug que eu falo sempre aí nos vídeos né Mas gente, é o seguinte, ele vai esse final de semana O Fruit né, e o Nave vai trazer a atualização que vai conseguir abrir estas caixas aqui ó Vamos clicar aqui rapidão em Story E vocês viram aqui ó, caixa de Natal E também a caixa de, é, também essa aqui A caixa de Natal proprietário Tem essa aqui, a caixa de Natal C E caixa de Natal 3 É, no caso, 2023 Vocês conseguem como? Através do Sumo Tá vendo aqui ó, do Banezer Vocês conseguem através do Sumo E também de Vocação Especial Que aparece aqui, cadê? Vamos lá, Marcos Drummond Vamos aqui rapidão Vamos passar aqui Eu acho que aqui ó Vocês conseguem através daqui Tá vendo? Que aí vocês vão conseguir estes personagens Ó, aí vocês vão conseguir Neste final de semana Ele vai trazer essa mini update Com novos códigos Que vai ajudar demais Que vai ajudar demais Mas também eles vão simplesmente É, expirar os códigos né Como é que vai fazer Marcos? Como é que eles vão expirar? Tipo, assim que acontecer a mini update Pra abrir as caixas Vocês vão simplesmente Ter que usar estes códigos Que eu vou passar pra vocês agora Beleza? Porque só tem dois códigos funcionando Que é estes códigos aqui ó WAPHOLIDAYS1 WAPHOLIDAYS1 E também WAPHOLIDAYS2 Então, são os únicos códigos Que estão funcionando Mas estes códigos ajudam demais Porque é 200 Stardust cada Então, no caso Necessariamente Você usando eles Vocês vão conseguir aí Uma super evolução Né gente? Uma super Quer dizer Uma evolução Que eu digo de passagem Assim Como eu gosto de falar Em todos os vídeos Como uso o bug Eu gosto de complementar O seguinte O Star Pass Eu já estou no level 91 Já pra pegar o último personagem Tá vendo aqui ó Ó Tá vendo? 70 Mais tiers desbloqueado No caso Ó Já todo No 70 No caso Vai desbloquear Em 26 horas Assim que vai acontecer Em 26 horas Vai liberar Mais 10 tiers Que no caso Vem mais personagem novo Que é o Beryl A Argonaut Né? Aí então Já vai liberar Mais um personagem Tenho vários personagens Aí Do É Do Ao Estatua Quer dizer Do Star Pass Né? Vários personagens Aqui Tá vendo Tanto Personagens Que eu tenho Gente Pra vocês Terem noção Tem um Vário Mesmo Vários Personagens Incríveis Vários Personagens Sensacionais Que ajuda Demais Tipo Aqui Eu preciso Evoluir No caso É esse E esse Só que É muito Difícil Porque Precisa De várias Redes E essas Redes É complicado Vocês Precisa Ter um Deque Ideal Ou Se não Vocês Podem Entrar No grupo Do Discord Deles Que Lá Tem Evolution Radius É Evolution Hard Você Vai Lá E Simplesmente Você Pega E Eles Ajuda Lá Os Gringos Ajuda Vocês A Fazer Aí As Redes Desculpa Minha Voz Tá Um Pouco Rouca Mas Isso Não Atrapalha Nada No Víde Né? A Dica É O Seguinte Para Conseguir Especial S Estrela Consegue Mas Para Evoluir É Meio Complicado Mas Para Conseguir É Fácil Gente Vocês Conseguem Muita Orbs Dá Para Ajudar Demais Aqui Vocês Colocaram As Orbs Vai Ajudar Demais Por Exemplo Por Exemplo Se Vai 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 Que Vale A pena Pegar Caixas Especiais Vamos Pular Ou Em A Mochila A Mochila Enche Muito Rapidamente Muito Fácil Encher A Mochila Mas Isso Aí Não Atrapalha Nada Vamos Lá Vamos Tentar Pegar Aqui Algumas Algumas Caixinhas Né? Amor Menino Genos Ó Love Kid Love Kid Eu Já Tenho Mais Cinco Estrelas Porque Bota Assim Love KID Olha Só Gente Love Kid Vamos Clicar No Ruff Pronto É Que Eu Já Tenho Ele Sete Estrelas Então Não Sei Por Que Apareceu Aqui Assim Daquele Jeito Vamos Clicar Aqui Evolução Aí Consegue Love Mystico Do Love Mystico É Para Esse Love Transformação Cinco Então Pode Ajudar Demais A Você Já Conseguir Fazer Rage Já Conseguir Fazer Story Mode Infinite Mode E Aí Vai Sucessivamente É Outra Dica Que Eu Queria Dá Para Vocês Gente Usa O GS Autoclick Como Assim Marcos Você Usando O Autoclick Você Chega Rapidamente Num Passos Estela 100 Então No Passos Estela 100 Você Vai Conseguir Rapidamente Conseguir Chegar Bem Longe Né Bem Longe Mesmo Esse Deca Que Eu Fiz Aqui Foi Luffy O Boro Supra Porque Sempre Eles Dão Buff Nos Personagens Então É O Chefe Alienigena Final Tem Vários Personagens Que Você Precisa Pegar Mesmo Então Esses Personagens Eu Uso Para Infinite Mode Que Fazer Um Pouco Dessa Showcase Desse Personagem Que Eu Estou Evoluindo Aí Beleza Desse Personagem Se Estrela Aqui Pronto Que É O Goku Esse Personagem É Um Dos Mais Fortes Do Jogo Comenta Nos Comentários Para Saber Qual Personagem É Dos Mais Fortes Do Jogo Beleza Comenta Nos Comentários Mesmo Comenta Nos Comentários Porque A Gente Vai Estar Evoluindo Acho Que Alguém Alguém Outlet Regular Infinite Mode Começar Vocês Vão Ter Noção O Quanto É Importante Aí Tá Evoluindo Esses Personagens Beleza Vamos Clicar Aqui Vamos Fechar Aqui Vamos Lá Marcos Vamos Colocar Aqui Ele É 500 Para Colocar Vamos Só Colocar Um Pouquinho Só Pronto Ele Já É Vamos Parei Cadê Cadê Aqui Pronto Vamos Pra Cá Modo Normal Claro Ele É Um Aéreo Né Um Personagem Aéreo Dá Pra Ajudar Demais Vamos Clicar Aqui Duas Vezes Mais Velocidade Do Jogo Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Vamos Começar Vamos Começar Vamos Começar Deixa Ver Aqui Hum Deixa Eu Ver Se Ele É Forte Assim Então Ele De Início Ele Dá Damage De 12.8 K De Ataque Segundo Por Ataque 5 Segundo Beleza Mas É Isso Gente O Vídeo Não Ficar Muito Longo Já Deixa O Like Compartilha Se Inscreve No Canal Ative Sininho E Valeu